Música Bem, para a gente começar o nosso estudo da técnica, a gente vai falar sobre pulsação. O que é a pulsação? É uma marcação que a gente vai ter contínua de um tempo que a gente vai estar seguindo a música. Ou um treinamento. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente entende isso? Já viram aquelas tribos de índio ou de algum outro tipo de tribo que a gente vê em filme, essas coisas? Quando eles estão fazendo rituais, eles sempre estão fazendo uma marcação. Tipo... Por que eles fazem aquilo? Para todo mundo seguir o mesmo pulso e fazerem os mesmos movimentos. Assim acontece também com aquelas bandas marciais, para todo mundo marchar no mesmo ritmo. E numa banda, a gente tem o baterista, que vai estar sempre marcando o tempo ali, para toda banda estar em conjunto, seguindo no mesmo tempo. E para que isso é útil para a gente? Para que a gente tenha constância no nosso tocar. Então, a gente está tocando uma tal música, tenha certeza que ela é uma música que foi gravada com pulso. Por exemplo, quando a gente vai gravar um CD, a primeira coisa que se grava é a bateria. E a bateria grava com pulso como esse, no fone. Tudo isso para que a música tenha sempre um andamento físico. E como é que isso vai ser útil para a gente? A gente tem subdivisões que a gente vai chamar de compasso. O compasso é o jeito que a gente vai agrupar esses pulsos em pulsos fortes e pulsos fracos. Então, a gente tem, por exemplo, o binário, o compasso binário, que é um tempo forte e um tempo fraco. Que fica um, dois, um, dois, um, dois. Ou seja, dois tempos, um forte e um fraco. Quem usa muito esse tipo de pulsação são músicas infantis. Existem alguns outros tipos de música. Música country também usa bastante a pulsação binária. Então, por exemplo, marcha soldado, boi da cara preta. Tudo isso são músicas binárias. Temos também o compasso ternário, que é um compasso de três tempos, um forte e dois fracos. Então, seria um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Então, geralmente as músicas em valsas são ternárias. As músicas em guarânia, que é um estilo sertanejo, também são ternárias. E temos também o compasso quaternário. O quaternário são quatro tempos. Um forte, um fraco. Um meio forte e um fraco. Ele é muito parecido com um binário. Só que ele tem mais tempos ali para preencher o compasso. Então, fica assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É dessa forma que a gente vai estar usando o compasso quaternário. Esse pulso que eu coloquei aqui. É um compasso quaternário. E por que a gente tem que ver essa questão dos pulsos e tudo mais? Quando a gente vai pegar um exercício para fazer, é importante a gente fazer em cima de um pulso. Porque ele não vai deixar a gente nem acelerar o exercício e nem retardar. E como a gente vai fazer esses exercícios? A gente vai ter o tempo e a gente vai ter algumas subdivisões desse tempo. Então, conforme eu tenho aqui o tempo que eu vou colocar, eu posso tocar, por exemplo, assim. Eu só vou dar um exemplo. Tocar a cada pulsação uma nota. Vai ficar desse jeito. Tá vendo? Dessa forma, é uma forma bem simples. É como se eu estivesse falando uma palavra bom. Então, a cada batida ali, eu estou falando bom, bom, bom. Que é uma palavra de uma sílaba só. A gente pode fazer subdivisões desse tempo. Então, por exemplo, em um tempo, eu posso tocar duas vezes aqui. Como se eu estivesse falando a palavra bala. Então, num pulso, eu vou falar bala, bala, bala. Então, no pulso, eu falo a sílaba ba. E no impulso, eu vou falar a sílaba lá. Então, nesse tempo, eu falo bala, bala, bala. E é importante que esse espaço de tempo seja igual. Para não ficar, por exemplo, bala, bala, bala. E nem ba, la, ba, la, ba, la, ba. Porque senão, dá errado. Não é uma subdivisão correta. É importante a gente saber essas subdivisões. A gente entender ela, compreender. E a outra subdivisão que a gente também vai ver bastante é chamada de semicolcheia. Que é uma subdivisão de quatro partes, cada um desses tempos. Então, a gente tem lá a nossa pulsação. E a gente vai falar, por exemplo, a palavra chocolate. Chocolate, 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 chô. Com todas as sílabas de mesma quantidade de tempo. A única coisa é que a gente vai acentuar o chô. Do chocolate, é chô-colate. Sempre o primeiro tempo dessas pulsações é onde está o acento. Então, como é que ficaria esse tipo de subdivisão? Então, deu para entender como é que vai ficar? Isso daí é o que a gente vai estar usando nos nossos exercícios. Todos os exemplos que eu vou estar dando aqui no DVD vão estar em 80 BPM e fazendo em colcheias. Aquela subdivisão de duas notas a cada tempo. E a gente falou a palavra bala. Mas se você conseguir fazer mais rápido, você pode usar outros tipos de metrônomo. Com velocidades maiores. Ou outros tipos de subdivisões. Como em semicolcheia. Aquele do chocolate. E se você não conseguir fazer, conseguir acompanhar o que eu estou fazendo no DVD. Você pode fazer ou com o metrônomo mais lento. Ou fazer aquela subdivisão em semínima. Que é aquele que eu falei a palavra bom. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem essa questão da pulsação. Se você não entendeu, veja o vídeo de novo. Porque esse é um assunto muito importante aí para o nosso estudo. Ok? Vamos lá então para o nosso estudo técnico. Agora a gente vai estudar a nossa técnica de mão direita. Para que a gente vai estudar ela? Para a gente ter um movimento bem suave e sempre com a palhetada alternada. Isso vai ajudar muito a gente a ter precisão no nosso tocar. Então, eu vou estar sempre com o metrônomo aqui em 60 BPM. E fazendo em colcheias. Que é aquele sistema de tocar duas vezes a cada batida do metrônomo. Então, vai ficar dessa forma aqui. Olha só. Como deu para perceber, eu toquei quatro notas em cada corda. Tocando duas vezes a cada batida do metrônomo. E cada exercício aqui a gente vai estar fazendo de uma forma. E vocês vão estar acompanhando aí exercício por exercício. Ok? Daquela forma, se você conseguir fazer mais rápido. Beleza. Você coloca uma batida mais rápida no metrônomo. Se você não conseguir, você coloca mais devagar. Ou faz outra divisão rítmica. Ou você faz aquele de uma batida a cada toque do metrônomo. Da forma que você achar melhor. Ok? Fique agora aí com os exercícios que eu separei. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. E aí com os exercícios que você achar melhor. Então, uma corda, por exemplo, aqui no primeiro exercício, vai ser com o acento para baixo. E o da corda de baixo, o acento vai ser para cima. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos lá, então, acompanhar os exercícios. Beleza? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bem pessoal, agora a gente vai estudar a escala pentatônica. A escala pentatônica é uma escala muito fácil da gente tirar uma sonoridade legal. É a escala que eu usei aqui para fazer esse solinho. De forma bem simples, a gente consegue sonoridades com uma característica muito rock'n'roll. Como que a gente vai estudar essas escalas? A gente vai ter os modelos, que são, digamos, os shapes que a gente vai estar usando e as tablaturas. Então, tudo isso tem aí na apostila para vocês estarem acompanhando. E a gente vai treinar esses exercícios sempre com o acompanhamento de um playback, que é mais gostoso do que treinar com metrônomo. Que a gente já vai acostumando com a sonoridade da escala e, além disso, a gente cansa menos treinando dessa forma. Bem, vamos entender como funciona esse desenho que eu estou colocando aí para vocês. Então, a gente começa lendo de baixo para cima. Então, o primeiro desenho que a gente tem aqui, o modelo 1, a gente tem aqui 2, 4 na corda de cima, que é a linha de baixo aí na apostila. E está vendo que o 2 está escrito com um quadradinho? É ali que vai ficar a nota tônica, né? Então, todos os quadradinhos que tiver no desenho são as notas tônicas do tom que a gente está tocando. No caso, todos os exemplos aí da apostila estão na tonalidade de Sol maior. Então, todos esses quadradinhos são as notas Sol. Então, a gente começa aqui, ó. 2, 4, 1, 4. Conforme a gente está marcando aí os dedos, né? E do lado tem a tablatura mostrando as casas, né? Então, tem aqui, ó. 3, 5, 2, 5, 2, 5. E assim por diante. Então, é dessa forma aí que a gente vai estar estudando. E pra gente passar pra outras tonalidades, a gente vai pegar esse mesmo desenho que a gente treina aqui e passa pras casas correspondentes, né? Das outras tonalidades. Então, por exemplo, esse desenho aqui é da escala de Sol. Modelo 1 da escala de Sol. Se eu colocar uma casa pra frente, vai ser o tom de Sol sustenido. Se eu colocar mais um, de Lá. De Lá sustenido, de Si, de Dó, de Dó sustenido. E assim por diante. Beleza? Pegaram essa sacada? Agora, confere aí a forma que a gente vai treinar, ok? E assim por diante. E assim por diante. Agora que a gente já viu todos os modelos, o que é importante a gente fazer? A gente treinar todos esses modelos aqui juntos. Então, por exemplo, eu vou colocar o playback. Só lembrando que o playback pode ser qualquer playback na tonalidade que a gente tá estudando. Pode ser um rock, pode ser um samba, qualquer estilo aí. Esse playback, escolhi aleatoriamente. Ele acompanha o material. E vai ficar dessa forma, certo? A gente vai tá tocando um modelo e migrando pra outros modelos, né? De forma que você conheça todo o braço do instrumento. E vai ficar dessa forma, certo? 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 Então, eu vou colocar a gente lá. Então é isso daí, certo? É importante você saber, né, migrar de um modelo para outro e decorar todos, né, para que você consiga tirar sonoridades bem legais dessa escala pentatônica, ok? Vamos lá para o nosso próximo tema. Agora a gente vai estudar a escala maior. É uma escala extremamente importante da gente aprender tanto na prática quanto na teoria, pois através dela a gente vai ter a referência para todas as outras escalas, porque os intervalos que a gente tem nela são todos os intervalos perfeitos, digamos assim. E o que vai acontecer aqui? Eu coloquei os modelos aqui com o nome de alguns acordes. Não quer dizer que é uma referência a essa tonalidade. Quer dizer que a gente vai montar um shape da escala que vai fazer a referência a um shape de acorde. Como, por exemplo, o primeiro modelo, o modelo E, faz referência a esse acorde de Mi. Quando a gente faz aqui, é um Fá, um Fá sustenido, um Sol, né, com esse mesmo modelo de shape. Então, o que acontece? A gente vai tocar a escala e vai fazer o acorde para a gente pegar essa jogada aqui. Então, o primeiro exemplo aqui, né, sempre na escala de Sol, os exemplos que eu estou citando, fica desse jeito. Beleza? Deu para sacar, então, qualquer jogada. Então, isso é interessante, né, porque quando a gente estiver tocando, por exemplo, uma música lá em Sol, a gente está lá fazendo a escala, né, e a gente pode tomar como referência esse modelo de acorde. Assim como os outros modelos também, vai funcionar da mesma forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui o modelo de Dó, que é esse aqui. Ou seja, esse acorde aqui, ó, é o acorde de Sol no shape de Dó, né, que é aquele shape aqui. Então, essa é a grande sacada aí, para a gente entender, né, a relação dos acordes com os modelos da escala, ok? Agora, vamos conhecer aí todos os modelos da escala, para a gente ficar craque nisso daí, ok? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bem, é uma coisa bem interessante aqui e importante para a gente saber, é localizar as notas musicais no braço do instrumento. No teclado, a gente tem todas as notas separadas, né, tudo em sequência e separada, as notas naturais das nossas acidentes, que no caso, são as teclas pretas do teclado. Aqui, né, está tudo misturado aqui, né? E o que acontece? E o que acontece? A gente tem que entender como é que vai funcionar o nosso sistema e como que funciona a relação das notas de uma corda com as notas da outra corda. O que acontece aqui, né, né, essa corda aqui, como a gente já sabe, pela afinação, isso aqui é um mi, né, um mizão, né, que a gente costuma chamar. E aí, a gente tem mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido. E na décima segunda casa, a gente tem a nota mi, ou seja, sempre na décima segunda casa, vai repetir a nota da corda solta. Então, isso daí sempre vai acontecer. E agora, vamos entender como é que funciona a relação das notas entre uma corda e a outra. Então, a gente tem mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá. Esse lá aqui, ó, né, é o mesmo lá da corda de baixo, a corda lá, né, as duas têm o mesmo som, né, essa corda aqui na quinta casa e a de baixo solta. E aí, o que que acontece? É de baixo, eu tenho lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido, ré. Esse ré é o mesmo ré da corda de baixo solta. Então, a gente tem, na corda ré, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol. Esse sol aqui é o mesmo sol da corda de baixo solta. Então, a gente tem sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si. Opa, nessa corda, na quarta casa, a gente teve o si, e não na quinta corda, na quinta casa, como nas outras cordas que a gente já viu. Então, no caso da corda sol, é a única que vai ser, na quarta casa, a mesma nota da corda de baixo, né. Na corda de baixo, então, a gente tem o si, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, o mi na quinta casa. Esse mi da quinta casa é o mesmo mi da corda de baixo, que aí, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, o mi, né, que é uma oitava acima, né, é o mesmo nome das notas, e assim por diante. Então, essa é a forma que a gente vai ter de conseguir achar as notas no braço da guitarra, e no violão também funciona da mesma forma. Todos os instrumentos de corda, contrabaixo, bandolim, cavaquinho, beleza? Agora, vamos entender um pouco também como vai funcionar os cromatismos. Então, aqui, ó, na quinta casa aqui, eu tenho o lá, né, então eu vou começar, ó, lá, lá sustenido, Si, dó, né, na corda de baixo, eu vou atrasar uma casa aqui, vou indo pra quarta casa, e aí, onde que eu tava aqui, no dó, né, eu continuo, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi. Aqui, aqui embaixo, eu tenho o Fá, Fá sustenido, sol, sol sustenido. Na de baixo, eu tenho lá, lá sustenido, si, dó. Na corda de baixo, eu não vou voltar uma casa, eu vou manter na mesma casa aqui, só vou abaixar a corda. E fica, Dó sustenido, ré, ré sustenido, mi. E aqui, na corda de baixo, eu volto a atrasar uma casa, Fá, Fá sustenido, sol, sol sustenido. Ou seja, essa sequência que eu fiz, foi toda, né, em cromatismo. Ou seja, de nota por nota, dessa forma. Então, isso daí é muito importante aí pra você decorar o nome das notas no braço da guitarra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa música, Last Kiss, do Pearl Jam, é uma música muito simples de ser tocada. A gente usa apenas quatro acordes na música toda. E o que acontece? A gente faz o acorde de sol maior, o acorde de mi menor, o acorde de dó, e o acorde de ré. O ritmo também é bem simples, né, é pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, pra cima. Fica dessa forma. Quando a gente vai repetindo o ritmo, ele vai ficar dessa forma. A cada batida que a gente faz, a gente troca o acorde. Então, a gente faz sol, mi menor, dó, ré, depois volta pro sol, e aí a música tem algumas paradas, que fica só na bateria, né, a gente vai parar no sol e deixar suar. Então, a gente tá fazendo. E aí a gente para, e na hora que voltar a cantar, a gente volta a fazer essa sequência de acordes. A música é só isso. É bem simples, espero que vocês consigam tocar aí bem de boa. E só uma dica aqui pra dar um enfeitezinho na música, é na hora que for fazer o ré, né, terminar fazendo um ré com quarta, que eu acho que dá um saborzinho aí a mais da música. Beleza? Até a próxima! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A música Que País é esse? Ela usa três acordes a música toda, todas em power acordes, ou power short, como vocês queiram chamar. O power short, a gente vai usar só duas ou três cordas. No caso aqui, eu vou usar duas, que é o mi, né, aqui, que vai ser na sétima casa, na corda lá, e a quinta do mi, né, que é um si, que é na nona casa, na corda ré. Então, esse acorde é o acorde de mi com quinta. A gente tem um acorde de dó com quinta também, que é na terceira casa, e o acorde de ré com quinta, que é na quinta casa, sempre com a mesma posição das mãos. O ritmo também, básico, é bem simples, que é pra baixo e pra cima o tempo todo. Então, a gente faz oito tempos aqui no mi. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois. E começa de novo. Só que bem rápido, e com os acentos, conforme eu coloquei na música. Fica desse jeito, ó. A gente tem também, durante os versos, na hora que ele começa a cantar, nas favelas do Senado, a gente tem essa técnica, que chama palm mute, que a gente vai abafar, encostando a palma da mão, nas cordas aqui perto da ponte. Vai dar essa sonoridade abafada, ó. Normal. Abafada. Dá bastante diferença, né? E o solinho também é muito simples. A gente começa aqui, ó. Conforme tá escrito aí na tablatura. Cinco e sete. A gente faz isso quatro vezes. E aí a gente volta aqui pra casa três e cinco. Uma vez só. E já troca os dedos. O que tava embaixo vem pra cima, e o que tava em cima vem pra baixo. Então fica três e cinco. Inverte de novo, né? Fazendo aqui três e cinco. E depois repete aqui. Uma jogadinha interessante da gente entender aqui, é que ele faz três vezes. Dá um espacinho maior e faz a quarta vez. E volta aqui pra casa três. Fica desse jeito, ó. Beleza? Na hora que a gente inverte aqui, do mesmo jeito, ó. Inteiro fica desse jeito. Uma característica que eu fiz aqui pra essa aula é fazer tudo com distorção. Na música, ele não usa distorção na hora de fazer o solinho. Só que se você estiver tocando em uma guitarra só, vai ficar um espaço vazio. Então eu aconselho você a usar a distorção também. Beleza? 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 Yes, I want you to be? É um amigo, é um amigo É um nome de mim Take your time, burn it off Just as your stone be made Take your rest, é um amigo É um nome de mim Lembre-me Lembre-me Calm, dust and mud Salty bleach Yes, I want you to be There's a trend, there's a friend It's a novel and relief Lembre-me 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 When I'm scared I don't have a girl No, I don't have a girl No, I don't have a girl No, I don't have a girl A música Kamezio Ardo Nirvana tem um dos riffs mais comuns entre os iniciantes na guitarra. Ele tem um riff bem simples, que é da seguinte forma, a gente começa aqui, 0, 0, 1, 2. Na verdade, esse riff é feito com as cordas graves, só que usa um outro tipo de afinação, por isso eu optei por usar a afinação normal, que a gente está acostumado, e transpor uma oitava acima. Vai ficar desse jeito, 0, 0, 1, 2, depois 0, 2, 0, 2, nas cordas, Sol, Ré, Sol, Ré. E depois a gente faz o caminho inverso do começo, que a gente fez 0, 0, 1, 2, a gente vai fazer 2, 2, 1, 0. Então a gente faz desse jeito até agora. Para encerrar, a gente faz 2 na corda Sol e 0, 0 na corda Ré. Aí entra uma jogadinha que a gente tem nessa música. Para a gente repetir o riff, a gente não vai começar igual ao começo, que é 0, 0, 1, 2. A gente faz 2 na corda Sol, 0, 1, 2 na corda Ré. Para a gente voltar a tocar o riff, a gente faz isso. Então, começa. Está vendo que ao repetir o riff, eu faço esse movimento. Ao invés de... Isso é só o começo de cada vez que a gente vai fazer esse riff. Depois a gente tem algumas partes em que a gente faz o acorde de Mi menor E Sol É importante a gente dar essas puxadas para dar um punch a mais, como a música pede. E aí depois volta ao riff, né? Está lá. Até aí, beleza. Depois repete e tudo mais. E aí entra uma parte com distorção, que a gente faz 2 acordes, que é o Lá com quinta e o Dó com quinta. Fica desse jeito. Só repetir. E aí depois volta para o riff. E aí a gente parte para o solo. O solo é bem simples também. Começa aqui na casa 2, só para... E para a casa 4 aqui. E aí faz 4, 7 e 9. Duas vezes na 9 e volta em slide para a casa 4. Faz 3 vezes e depois faz um double stop aqui na casa 9, na corda Sol, e na casa 10, na corda Si. Sobe e desce. E aí depois repete o riff. Então fica desse jeito, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza? É só conferir aí na apostila que tem todas as informações. E essa foi a música Come As You Are do Nirvana. Beleza 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 E aí E aí E aí Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei, dor, eu não te escuto mais Essa música, o sol É uma música bem simples também A gente usa quatro acordes O Lá maior O Mi maior O Sol maior E o Ré maior A base do solinho que a gente tem na introdução Segue essa mesma sequência que eu falei E o ritmo é esse daqui Pra baixo Pra baixo Pra baixo e pra cima Pra cima, pra baixo Pra baixo Pra baixo e pra cima Isso aqui Agora eu vou fazer o ritmo E ir repetindo A cada ritmo inteiro que a gente faz A gente troca de acorde E na hora do refrão É a única hora que a gente muda A ordem dos acordes A gente faz Lá Mi Ré Lá Então na hora do refrão Fica assim Lá de novo E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou O solinho É bem simples Vocês podem estar acompanhando Aí na tablatura Ela começa aqui na casa 7 Na corda Lá E faz 7, 9 Depois na corda de baixo Faz 7, 9, 7 Isso aqui A segunda frasezinha Ela começa na 7 E faz o mesmo desenho A partir da casa 9 O mesmo desenho Da frase anterior Só o desenho Ficaria isso aqui Só que ela tem um Rabinho aqui No começo Que é na Casa 7 Depois a gente faz Isso aqui É 9, 6, 7 E volta E acaba Na casa 7 E conclui Na casa 9 Na corda de cima E repete E é isso daí Essa foi a música O sol Do J-Quest